Eu já quero começar esse vídeo agradecendo a mim mesmo pela resiliência em atender o pedido de você. É, você que comentou o Breno corre aqui no encontro de Kika Dasha, ex do oeste, com Hailey Bieber, Nepo Baby, sem sal, pedindo a minha opinião. Eu não estou feliz porque ela chamou gente pra cozinhar dentro do banheiro de novo. Essa gente, Kika Dasha, espero que passe assim como um sopro. Eu estou até com a retenção de líquido, sabe por quê? Tem tanto sal no meu corpo. E eu estou aqui com água, caso eu precise de mais, porque é barra pesada, né? Entrar nesse penhasco de sensalês. Pois bem. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutupauques. O arroba o Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok e também aos que muito pedem no cu. Siga todas essas redes sociais que elas formam um ecossistema e você automaticamente se torna um cristal. É com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Já quero começar esse vídeo que eu estou com pressa, tá? Parece que eu estou até acelerado, mas é ódio de estar aqui. Tá? Ai, confesso que meu humor já foi embora. Oi, pessoal! E bem-vindo! A heavy one nada! Eu me segurei, que eu já ia apelar. Outro episódio do Who's in My Bathroom. Eu não aguento! Já começou. Eu não aguento ter o tom de voz. Nossa, ela é muito chatinha. Ai, tadinha. Nossa, piada. Ela é sensal. Hoje nós temos mais uma outra. Staying heavy at another. Situation, as per usual, in the bathroom. Ai, ela é tão louquinha. Uma situation. Ai, ela vai fazer Sunday com a Kika. Que roupa feia, né? Essa que foi eleita mais bem vestida? Essa que eu xoxei. Tem vídeo aqui pra você acompanhar. Eu fiquei pensando. Kika, você tá com dívida de jogo? O Kanye tá te fazendo alguma chantagem? Você tá precisando de dinheiro? Kika Dasha. Icon and entrepreneur. Oh meu Deus, você é um banheiro. Ué, a Kika tá bunduda. É incrível, certo? Não. E a Kika vestida? Mais bem vestida do que quando ela foi no Met Gala. E a Hailey? Nem roupa de padaria ou considera isso aqui. Isso aqui é roupa de ficar em casa? O contraste, né? Nossa, que calça feia. A Kika tá vestindo balenciaga? Foi gravado há muito tempo, gente? Não. A roupa da Hailey, a roupa da Kika, a Kika é tão pequena que as pernas dela nem encostam no chão. Essa cadeira horrorosa. Que nojeira cozinhar no banheiro. Por que que ela insiste? Ela insiste tanta coisa ruim, né? Às vezes não é que ela insiste, né? Ela apenas... E o brinco da Kika, que é um pandeiro de cristais? Bairro que a cabeça dela. Eu sou vegana em casa. Mas quando eu saio de casa... Quando você está no meu bairro, não é vegana. Mas nós tínhamos opções veganas para você, só em caso. Então, talvez... Você quer fazer uma pequena mistura. Eu tô doido pra alguém comentar. A Kika é vegana. E a Kourtney também. Aquele barulho de roupa, assim, ó. A Kika tá até, tipo... É energia, beijo seco. Que emoção! Hailey, eu tô muito emocionada por estar aqui. Vai por aí, divina, eu vou comer com você. Isso é tipo, seu negócio, né? Eu acho que nós vamos fazer um pouco de canta de chá. Uhum. Palmeiras de Palmeiras. Isso é como nós vivemos. Em cada episódio que gostamos de jogar... A Hailey, ela tem um super poder. Baixa a energia de todo mundo que ela convida. Ai, que triste. Então, nós tivemos Ben & Jerry's. Amo Ben & Jerry's. Show-me como você vai fazer isso e eu vou tentar a Kim's special. Nossa! Mas que programa sem graça, fazer sorvete. Eu prefiro ver as crianças da Kika fazendo sorvete. Sorvete. Era, na verdade, milkshake. Milkshake! Ai, é o Salmo, a Chay Chay e a Noury. Perfeito esse vídeo no TikTok. É um tipo de garota. Eu acho que eu vou fazer chocolate chip cookie dough. Hummm. É um sorvete que é massa de cookie com gotas de chocolate. Um pouco de caramelo. Talvez alguns peanut M&M's. M&M's. M&M's de amendoim. Oreos e dibs no top. Oreo. E casquinha... E é tipo dibs. Ah, um negócio de chocolate. Uau, essa é a vibe. Bom, isso é divertido porque nós nos conhecemos. Não, super divertido. Ha, 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 ha. A rainha da comédia. E eu não sei se a gente realmente sabe como bem nos conhecemos. Eu sinto que eu realmente assisti você growing up. Tipo, eu estava pensando nisso o outro dia. Eu me mudei com a minha mãe quando eu era 32 anos. Como você faz. As pessoas normalmente fazem. Eu gostei de viver com a Kendall e a Kylie. Eles estavam 17 e 18. E ai, eu estava assistindo esse episódio esses dias. E ela é uma Cris, fula da vida Kika, desculpa, mas eu não te chamei pra morar aqui na minha casa Por favor, você toma conta de tudo Foi tão divertido poder acessar as situações Nós vamos muito atrás Olha só Espera, uau Não é ruim para 11h Ben & Jerry's deveria nos chamar Isso é um novo flavor Isso é o Kim Kersh special Choc chip cookie Dough ice cream caramel peanut Mas não mostrou o sorvete, né As incompetentes Eu tenho pra mim Que a Kika Não lida bem com a alimentação Tô pra explicar Ah, eu tenho que fazer esse vídeo Já tá, tipo, encaminhado o roteiro A Kika, ela tem uma alimentação, assim Acho que muito regrada E ela come Só pra mostrar que ela come Mas não necessariamente Ela tá comendo aquela porção inteira At Chris's house Ele ia lá e não sabia quem ia estar lá O que ia acontecer Será que isso foi Eu acho que isso é antigo Tipo Foi feito há muito tempo Que é a Kika não usa mais balenciada Sim, até 4h da manhã Sim O que está acontecendo? Eu me perguntei se os pais pensaram isso Os meus amigos, os seus pais, sempre me confiariam Porque eu sempre era tipo A Kika, eu nunca ia escapar Eu nunca ia beber Não ia beber Ou beber Ou beber Nossa, que empolgante Nossa, que menina chata Meu Deus do céu Ai, que que então Eu abri minha empresa Primeira vez na vida Ai, como eu tô orgulhosa De mim mesmo Nossa, não Que avancei demais na vida Ai, que eu vi você na igreja A Beata, Bibi Nossa, os ombros da Kika tão esquisito Olha Aqui Nossa, Kika Você tá estranha Tudo bem que você passou um óleo aí Tá parecendo uma jujuba Juba não Aquelas balas dragueadas Não tá bom não É tipo Ok, sim Eu tô na certa Porque você ama Skincare Você sempre foi É, eu tô obsessiva Ai, gente Tão emocionada com skincare Em trabalhar não Fazer alguma coisa de produtiva Útil não No começo disso A primeira pessoa que eu chamava Para qualquer advogado Foi você E eu tava tipo Ei Eu realmente não quero te preocupar Mas, tipo Essa é a minha ideia Ai, Kika Não quero descomutar Não Mas você tá uma ideia Será que vai dar certo? Fia, você tem dinheiro Você não precisa trabalhar Você pode mandar as pessoas Trabalharem pra você E só colocar sua cara lá Para Para de cair na ilusão Que tipo Ai, isso é esforçado Isso é trabalhadeira Primeiro Uma coisa é saber Ler rótulo de produto Outra coisa é ter Conhecimento Técnico E teórico Pra fazer um produto decente Para de achar Que você é expert Tá? Eu entendo que hoje em dia As coisas do marketing Fala assim Seja uma autoridade No assunto Fia Fia O seu assunto Não Nunca é sobre você Com quem você está Seria muito bom Rebranding, né Da Hayley Tal qual foi o da Sofia Mas acho que a Hayley É tão sensual Que haja rebranding Joga ela no mar morto Deixa ela boiando Uns Pouco em tempo Cinco anos O sal vai criar Uma crosta Em cima dela Mas eu sei Que não vai entrar No corpo Eu lembro que você Me deu tantos Bocos de advogos Em termos de Aqui é como eu fiz Essa é a maneira Que funcionou Para mim Eu acho que você Tem que encontrar Uma maneira Que vai ser A melhor coisa Para você Como Hayley Essa foi uma Válvula Para mim Quando você Primeiro Começa Uma empresa Não Ninguém faz Como você Certo Então Sempre Sabe Isso E Você tem Uma vida Busca Meu Deus Gente Que conversa Chata Nossa Hayley É muito Chata Tipo assim Ai Não Verdade Seja dita Vocês pediram Para eu reagir Eu estou sendo Completamente Honesto Aqui Para de achar Que você é Coach Tipo assim Querida Deixa eu te falar Uma coisa O que você viveu De esse engrandecimento De caráter Você nasceu Em berço de ouro Teve tudo na mão E até hoje Tudo é na sua mão Não Não é que isso Esteja errado Errado É você achar Que isso Serve de experiência De vida Para você Dar lição de moral Para a vida dos outros Sabe É tipo assim Um programa Bem morninho De Nossa Empreendedorismo Feminino Tipo Tem tanta história Legal De empreendedorismo Feminino Sabe E tipo Tem duas Riquinhas Falando de Empreendedorismo Ah Para Né Talvez O conselho Que a Kika Deu Get your Fucking Ass up And work As vezes Era pra Rir You know And you just Have to be Okay With Chaos Every parent That acts Like they Have their S**t Together Is acting Yeah So Winged Is my Way of Coping It's just The reality I'm winging Everything In life It's going really well I'm winging it I ask for that Something you and I Have also talked about You deal with The most Publicly And I'm always like This is how I'm feeling And like Should I say something Or should I not You always have like The most sound Perspective Was that always The case for you I think everything Is a learning lesson Like I don't have time To flip flop I've learned Sometimes I've Spoken out And I'm like Why did I say that That I gave that So much more attention Than it needed to have And then sometimes It's just You want to stick up For yourself And you want to say Something So I'm pretty decisive I think also I hate like To be this person But like With age Eu entendo que assim A Hayley não tem Personalidade nenhuma E ela é meio Que uma entrevistadora Assim Não é um vídeo divertido Não é uma coisa Que agrega É simplesmente tipo Nossa Gosto dessa pessoa Como ela faz as coisas Porque assim Como eu não sei fazer Eu vou perguntar pra ela You know You just don't Really Care The way That you A Kika não mostra Nenhum Tilo de emoção É só uma coisa Básica Série Será que eu fiquei pensando Esses dias Que assim Será que o povo gosta Da Hayley Por quê? Hoje em dia A gente tem Menos filtro Ao que a gente acessa Tem muitas bolhas Etc Às vezes Ela é tipo assim Um conteúdo Safe Conteúdo não Uma pessoa Uma pessoa safe Na mídia Que tipo Ela é tão básica Que dá pra ela Acessar Tipo Várias pessoas Não pelo que ela é Mas é pelo que ela mostra Eu não entendo Esse povo Querer Gostar de básico Tipo assim Respeito Como é que é tão Sem graça Cabe a mim O filósofo Contemporâneo Aqui no YouTube Devagar Sobre O basiquismo De Hayley Bieber A Chloe realmente Se bem que a Chloe Não pode dar moral Nem lição de vida Também Que As decisões Que ela toma Né Ô Kika Eu acho engraçado Tipo assim A Kika famosa Do jeito que ela é Ela dá moral Pra haters Na internet Sabe Tipo assim O povo nem te conhece Eu conheço Eu posso falar Eu sou uma alteridade Ai é Kika Sabe de tudo Disse a Raiz Eu tenho tantos Receitos Sobre as coisas Que eu Work mama E eu sou uma família E eu sou Deve eu pressar O botão roxo Deve eu fazer isso E todos Tipo assim Não, não, não O botão roxo Quando isso acontece Eu não posso Controlar a minha Então eu tento Estar zen A vida é boa Então Falando da verdade Sim Você acusou Nós estamos Um jogo de bebida Então nós estamos A Kika não bebe direito É um desperdício Comida Nem E eu estou incomodado Que até agora Não mostraram Sua revidicação Tomando A shot Se você escolhe A resposta Você está bom Não tem que beber A pessoa Que responde A verdade Vai ser o vencedor Ok O vencedor Tem que postar A outra pessoa Em sua história Instagram Com uma Caption Deu Se escolher Legal Eu vou Vencer Ok A verdade Ou a shot Hailey Se você fosse Uma artista Você seria Selena Aí ela bebe Ah não Sim A cachorra A cachorra veio me salvar Ela está do meu lado Lilo Pegaram a água ralada Sem sal Cara Elas não são inocentes Elas sabiam que eu ia reagir A esse vídeo É um ataque pessoal Eu acho que essa é a que nós deveríamos beber Ok A cara da Kika Muito legal O suor Escorrendo frio Aqui O que é garrafa feia Né gente Vamos combinar O que é garrafa feia Eu vou pegar uma O que é garrafa feia Nós estamos tentando ficar mais caro no banheiro Ai eu sou tão doidinha Aqui Kim Isso é o que nós fazemos aqui Ok Então eu tenho que Vamos beber no banheiro Kika A gente é só louca Vou dar a minha samba Um pouco mais Ok Pique Né Ela é pique Eu vou te perguntar primeiro Ok Ok Você sabe que você tem É melhor que ser mais caro Ok Eu estou pronta Ok Kika O Kanye gosta de dedo Angry sex or make up sex Make up sex Isn't that like the best Cause it's like I'm angry Gente eu estou preocupada Com o braço seco da Kika A Kika devia ter muito make up sex Com o Kanye Que o tanto que eles deviam brigar Bem que eu acho que não O Kanye vinha com a treta E a Kika só Uhum O que você se torna o mais? Eu acho que o beijão O que é que te deixa mais excitada Beijar Beata Bieber Não porque vai ser Perguntas apimentadas Ah eu gosto de ir perto do meu peito Se eu torce ele Bom para a fuga Ai Nossa Meu Deus Como é básica Eu gosto de uma make up É Ah Kika Ai isso é linda Na cabeça dela Nossa Que merda Que merda Isso é tão dente Como é isso? É tão linda Ah ok Temos que ir um pouco profundo Aqui O que te dê o ick? Tão muitas coisas Mas assim Off the top of your head Isso é tipo Get away from me Eu quero dizer Hygiene For sure Gente A Kika Mais uma vez Dizendo que o Pete Davidson Era fedido O que é que te deixa Assim mais Higiene Boa higiene Como é que a Kika Teve coragem De se rebaixar tanto Tudo pelo marketing Há algum problema Tipo Não fala com mim Ever Quem você chamaria Para cair um corpo Provavelmente você Sim Eu tenho você É porque a Kika É advogada Os americanos gostam Dessa pergunta O máximo de corpo Que a Hayley Ia enterrar É de uma formiga E lesma Que lesma Viu um sal Derreteu Tadinha Ela é a mesma coisa What was your worst date ever Pete Davidson That's up to you I'm just gonna drink On this one Yay 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 We're just gonna have A drunk Kim today Great Have you ever joined The Mile High Club Yes Same with these Que que é Mile High Deixa eu ver Mile High Club Ah É uma gíria Pra um grupo de pessoas Que tiveram Relações sexuais Em uma aeronave Durante o voo I don't even need to ask you that Why? Why do you not need to ask me that? You own a plane I thought you were just saying like Of course you're Ai que que é tão louquinha né Realmente a Kika tem um jatinho né Gente imagina que tudo Tipo ai eu tenho meu jatinho Vamos ali Ai Que que a sua safada Todo tá no seu direito também É xixi Nada Mamacris sabe de tudo Kris Jenner é como A chamber of secrets Ela realmente é Ela é uma vault Ela é uma vault Nossa grande frase Mamacris é a câmara secreta Uau Não Pensadora Contemporânea Ei Você quer uma pedra Lá em Atenas Pra registrar essa frase Célebre Quem é a pessoa mais surpreendente Que jamais slide em seus DMs? Selena Gomez Honestamente Eu como Eu já vi Mesmo nos primeiros Eu como Alguém me acolou Me acolou E tentar dizer algo estranho Mas as pessoas realmente não E isso é o deus Eu já tô com dor de cabeça De tanto revirar o olho A verdade é que eu nunca Tô com dor de cabeça De tanto revirar o olho Claro né Kika Você é a Kika D'Arche Eu não sou surpreendida Mas eu só não respondi Como você vive a sua vida Mas eu vou te contar um pouco Que ódio Uau Isso é bold Beyond Ok, essa é a minha última pergunta Ok Se você tivesse que escolher Quem é o seu cêlebre de cêlebre? Eu quase quero tomar um bebê Porque eu meio que quero Que fato Eles sabem? Não Bom, então talvez Isso é você Tô gravando o seu cêlebre Não Eu não sou surpreendida De ver você Ok Que raiva Seria tudo Se a Kika namorasse uma mulher? Nossa Ia ser tudo Eu acho que você ganhou Sim, as regras são regras Ok Então Eu tenho que tirar uma foto De você Eu, na história de Insta Isso foi Outro episódio De quem está no meu bairro Qual que foi a legenda? Nossa Como é sem graça So much fun Pura diversão Mais por o suco da diversão Se diversão Você entende como Tortura Psicológica Gente, eu sou muito fraco Pra bebida Tal qual a Kika Você também Mas o Tom Nossa, imagina a Mama Kris Arranjando um date Pra você Não, peraí Tem um food stylist Ela é uma piada Não, ela é uma piada O arrependimento da Kika Isso nunca vai terminar Eu tô realmente aqui nesse programa Ai gente, nossa Olha, espero que ninguém mais relacionado ao canal Vá no banheiro dessa menina Tá, que ela fique lá Numa banheira de sal Pra ver se melhora Pelo menos Um pouquinho Eu juro Eu desejo melhor pra Rey Que ela se torne uma pessoa interessante Sendo nessa encarnação Ou nas Muitas que ainda vão precisar No mais Muito obrigado pela sua companhia Foi tão divertido Fazer esse vídeo Hum Como eu amo Ha 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 E Te espero no próximo vídeo Neném Tchau